Olá pessoal, nesse vídeo aqui nós da Sulink vamos estar mostrando como fazer a configuração para a retirada de informação do chip das HP 4615, 4625, 5525, esse modelinho que utiliza um cartucho 670 da HP e que nós da Sulink estamos instalando o Book Inc. Então, com a impressora ligada, você vai apertar o botão de ferramentas, e se o teu modelo não tem essa ferramenta, você vai localizar ali configurações, e vai localizar ferramentas. Junto a ferramenta, vai ter preferências, ou preferências vai estar dentro de ferramentas, então você vai achar preferências, ok, vai rodar e vai achar informação do chip, você vai dar um ok. A coleta de informação do chip do cartucho está ativada, pressione ok para desativá-la ou pressione cancelar, você vai dar um ok novamente, a coleta de informação do cartucho foi desativada. O que é isso? Isso é para a impressora não ficar mais coletando aquela informação do chip, que no caso desses modelos aí não existe chip full. Aqui feito isso, é só seguir as outras recomendações da impressora, como a sequência lá na caixa de mensagem que aparece no computador sobre cartucho original, e que não vai ter problema, pode utilizar esse cartucho que ele não queima. Só vai acontecer de queimar se selecionar lá que você está utilizando um cartucho novo ou quer fazer a compra de um cartucho. Então é sempre dando um ok aqui quando tiver cartucho vazio que ele vai continuar imprimindo. É isso aí pessoal, qualquer dúvida entre em contato conosco www.sulink.com.br www.sulink.br